Olha essa lista de resultados aqui do início da temporada do futebol brasileiro, para a gente ver que os times de Série A não estão tendo facilidade. Cruzeiro empatou com o Atletique de Minas Gerais, 1x1. O Corinthians, ele empatou com o Inter de Limeira, 0x0. Já o São Paulo empatou com o Ituano, também 0x0. O Inter de Porto Alegre empatou com a Avenida, 1x1. O Bahia perdeu para o Jacobinense, por 1x0. O Santos empatou com o Água Santa, em 0x0. O Fluminense empatou com o Boa Vista, em 1x1. Portuguesa foi lá e ganhou do Bragantino, de 3x0. Palmeiras e São Bento, 0x0. Flamengo e Madureira, 0x0. Por que eu estou trazendo esses resultados? O que tem a ver com o Atlético e o tropeço de outros clubes? Eu acho que esse 100% de aproveitamento do Atlético em 5 jogos na temporada e 5 vitórias, ele está sendo muito subvalorizado. Obviamente, em algum momento, você tinha uma discrepância muito maior dos times grandes para os times do interior. Só que, não que essa discrepância técnica tenha caído. Eu não acho que caiu. Eu acho que, por exemplo, aqui, o Santos é muito mais time que o Água Santa. O Bahia é muito mais time que o Jacobinense. O Inter é muito mais time que o Avenida. Só que, assim como o jogo de seleção, assim como vários outros fatores, a tecnologia aproximou time bom de time ruim, time grande de time pequeno. Hoje, o Campeonato Estadual não é lugar para sair goleado atrás de goleado. Então, quando o Atlético ganha 5 jogos em 5 oportunidades, tem muito mérito ali. Tem muito mérito pelos resultados e tem muito mérito da maneira que a gente chega a esses resultados. Mas, primeiro falando de Palmeiras e Flamengo, dois dos times mais ricos do Brasil. Times que o Atlético se inspira, time que o Atlético faz questão de querer competir sempre. Palmeiras empatando com São Bento, Flamengo empatando com Madureira. Não é fácil você ter 100%. Ah, Thiago, mas duvido que o Flamengo estava de time principal contra o Madureira. Vê lá os gols perdidos pelo Gabigol, vê lá os gols perdidos pelo Derraz Caeta. E, assim, eu acho que diz muito pouco. Eu acho que diz muito pouco essa lista de resultados aqui. Não estou querendo jogar uma verdade na cara de vocês. Mas é que eu acho que, quando você tem uma lista de resultados assim, o seu 100% de aproveitamento começa a valer muito mais. O seu 100% de aproveitamento começa a ter outro significado. Não quero me iludir em relação à vitória contra São José Ense, Foz do Guaçu e Arucu. Mas eu quero dizer para vocês que está se iniciando um trabalho de maneira positiva. E é esse o recado. Só esse o recado. Porque o Atlético está ganhando o Dorucu, mas o Atlético está vendo o Canobio jogar para cacete. O Atlético está ganhando o do Maringá, mas está vendo o Terence dar uma quantidade de assistências, basicamente, a metade que ele deu na temporada passada. O Atlético está ganhando do Rio Branco, mas ele está vendo o Pablo ter um início de temporada arrasador, como ele nunca teve na temporada. Então não são só os resultados. Tem desempenho ali. Tem jogadores jogando o que se esperava deles na temporada passada. Ah, Thiago, mas é óbvio que esses jogadores vão jogar bem no Campeonato Paranaense. O nível de enfrentamento é muito baixo no Campeonato Paranaense. Você está certo. Mas eles têm que começar contra alguém. Eles têm que começar em um jogo que permita que eles joguem bem. Para aí eles se acostumarem a jogar bem. E quando chegar o momento propício, eles realmente decidirem a favor do Atlético. Eu estou muito animado em relação a esse começo de temporada. Sabendo que se diz muito pouco do restante da temporada. Eu acho que a temporada tem um portal ali. Quando acaba o Campeonato Paranaense, começam as principais competições. Mas como você chega no portal e atravessa esse portal é importante. Você vai atravessar esse portal de qualquer maneira. Você vai pular para as principais competições de qualquer maneira. Mas se você chega nessas principais competições. Com vários jogadores jogando bem. Com o modelo de jogo bem definido. Campeão. Com resultados ao seu favor. Com um time que se recusa a perder. Eu acho que você entra nessas principais competições muito melhor. E é isso que o Atlético está lutando. Para entrar nessas principais competições. Um time muito mais sólido. Um time muito mais pronto. Que começou na temporada passada. E eu vejo muita gente comentar nas redes sociais. Ah, como assim o time está se acertando se está junto desde a temporada passada? Eu não sabia que tinha data de validade. Quanto mais tempo esse time estiver junto. Quanto mais tempo esse time estiver próximo ali. Ele vai chegar num nível melhor. Ele vai chegar num nível de desempenho melhor. Ele vai chegar num nível de enfrentamento melhor. E talvez quando esse time chegar nesse nível de desempenho melhor. Nesse nível de enfrentamento melhor. Você não reconheça a importância desses primeiros jogos. Mas pode ter certeza. Que esses primeiros jogos. Eles têm alguma influência. Esses primeiros jogos. Eles têm alguma relevância. Quando o Atlético bater um nível forte daqui para frente. E eu acho que vai bater. E eu acho que vai bater. Porque é um trabalho que tem sustentação. É um trabalho que tem vários. Várias quedas ali de ritmo durante a partida. É um trabalho que apresenta alguns defeitos. É um trabalho que defensivamente pode melhorar em vários aspectos. Mas é um trabalho que tem sustentação. É um trabalho que os pontas eles sabem o que fazer. E estão mais próximos do gol. O que resulta claramente na melhora individual. E na participação mais ativa desses caras. Na hora de construir os resultados. Dá para ver claramente o protagonismo que o nosso meio campo. Ele está tendo na hora de construir as jogadas. Com o Vitor Reno. Com o Fernandinho. Com o Davi Teranjo. Davi Teranjo fazendo hat-trick de assistência. Com o Fernandinho iniciando as jogadas. Com muito mais qualidade. Algo que a gente já pedia desde a temporada passada. Pô, está na hora do Fernandinho participar mais dessa saída de bola. Está na hora do Fernandinho participar mais dessa saída de bola. Passa a participar mais dessa saída de bola. Quando a gente vê um centroavante do nível do Pablo. Tendo uma média de um gol por jogo. O que é uma média relevante. O que é uma média importante. Quando você vê. Enfim. O Atlético ganhando corpo. O processo que a gente está acompanhando. É o Atlético ganhando corpo. E uma vitória. Ela tem um peso muito maior do que um empate. E principalmente com uma derrota. Se o Atlético não está perdendo contra times fáceis. Existe um mérito muito grande. Se o Atlético não está perdendo. Em níveis de atenção e competitividade baixo. Tem um mérito muito grande. Porque o roteiro disso aqui. A narrativa disso aqui. É muito pronto. A gente só tropeçou um joguinho ali no campeonato estadual. Mas a gente sabe que o Santos é melhor que o Água Santa. Eu não quero que você me diga alguma coisa. Eu repito isso sempre. O Atlético precisa olhar para o campo. E o campo precisa falar com o Atlético. Eu não quero que o papel me diga que eu sou melhor que time A, B ou C. Eu quero que o campo me prove que eu sou melhor que time A, B ou C. E o campo ele vai me provar se eu sou melhor que A, B ou C. Quando eu ganhar de A, B ou C. Então. Então é muito mérito. Baita início de trabalho do Paulo Turra. Baita início de trabalho de vários jogadores ali. Eu tentei fazer até uma lista no Twitter. E muita gente até me cornetou. Falando que estão faltando algumas peças. Mas. Ferrandinho começando a temporada muito bem. Terence começando a temporada muito bem. Vitor Bueno começando a temporada muito bem. Bento começando a temporada muito bem. Pablo começando a temporada muito bem. Canobio começando a temporada muito bem. Coelho começando a temporada muito bem. Repito. Tem sustentação. Não são só vitórias. E eu já falei isso pra vocês. Só vitórias me importa quase nada. O que eu quero ver é um Atlético crescendo. É um Atlético ganhando corpo. É um Atlético ficando um time melhor. E tá muito claro que o Atlético ele tá nesse processo. Valeu rapaziada. Tamo junto é nóis.